осMAN ENTADO 2003 una He 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 aaaaaaaaaaj aaaaaah aaaaaaaaj ooooooo Oooooooo perdeu voce heeeem hehehehehe Vamos conversar. Vem aqui, vem. Ah, não foge de mim, não, hein? Não adianta, eu vou onde você tá, né? Hehehehehe. Hehehehehe. Hehehe. Aaaaaah! Aaaaaah! A porta não me segura. Estou do mato Estou do outro Estava lá Agora estou aqui Não foge de mim não Eu quero tanto conversar com você Cadê você Vamos conversar Ah, quer saber de uma coisa? Vai, cara, esse fantasma Você vai aparecer outra vez Chega, fica assustado Ah, quer saber de uma coisa Mas nem aquilo solta Você me deixa em paz, caramba Sabe, eu gosto muito dessa casa Eu também gostava Ah, não precisa ficar com medo de mim não Pois gosto de você também Você gosta de mim? E por que está sempre me assustando assim? Ah, eu me sinto solitário E por isso escolhi você para ser meu amigo Você quer me matar de medo? Para eu virar fantasma que nem você, né? Ah, nem nada disso não O que você está nesse lençol todo estampado? Ah, é que o sol branco está escasso pelo lado de cá E eu aproveitei para já ficar fantasiado Para o carnaval que vem aí E aí Ah, não é? Que legal, né? E aí Era só mesmo o que me faltava, né? E aí Sabe, você e aquele caça-fantasmas faz junto, me divertem tanto. Ah, mas eu estou preocupado com você. E por que você está preocupado comigo? Eu, hein? Ah, sei lá. Ah, de repente você pode inventar alguma coisa que em vez de me assustar, vai acabar me machucando. Cuidado, tá? Eu não quero que nada de mole aconteça. E eu estava fazendo mau juízo de você, hein? Veja só. É, você. Por isso resolvi conversar com você. Eu não quero que você vá embora. Vem cá. E por que você não arranja uma fantasma para ser sua companheira? Ah, eu até tenho uma namorada fantasma, mas eu gosto de pessoas de carne e osso também. Só para ficar aprontando suas presepadas, né? É, também. Mas você não quer ficar na casa? Ah, não quero. Mas ficar aqui sozinho é tão triste. Hum, eu tive uma ideia que vai ser muito boa para você e muito boa para mim também. Sabia? É o seguinte. Ah, legal. Ah, legal.